Hora de aprender, tempo de mudar Hora de criar, tempo pra viver Se quiser chorar, seja pra curar Seja pra vencer Hora de aprender, tempo de mudar Hora de criar, tempo pra viver Se quiser chorar, seja pra curar Seja pra vencer Hora de olhar, pra dentro enxergar O que há muito tempo não querias ver Reposicionar, se reconhecer Reconsiderar, sem se lamentar Sem se arrepender Hora de aprender, tempo de mudar Hora de criar, tempo pra viver Se quiser chorar, seja pra curar Seja pra vencer Quem sabia que seria assim Microcosmo O invisível Vem nos ensinar Vem nos ensinar A não temer Nos analisar, nos analisar Nos analisar, se divertimentos Que cria um mundo que ninguém pensou Oh, 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 oh Hora de aprender, tempo de mudar Hora de criar, tempo pra viver Se quiser chorar Se quiser chorar Se quiser chorar, seja pra curar Seja pra vencer Hora de criar, tempo pra viver Hora de criar, tempo pra viver Hora de orar, pro seu avatar Que seria assim Microcosmo Microcosmo Querer dar o fim O invisível Vem nos ensinar A não temer A não se irritar A não bater A não gritar A não sofrer A nos cuidar A não correr A nos guiar Hoje um abraço Ganha mais valor E aquele beijo Que você deixou Ficou vazia Nossa avenida Nos larisar, se divertimentos Que cria um mundo que ninguém pensou Oh, oh, oh Hora de aprender, tempo de mudar Hora de criar, tempo pra viver Se quiser chorar Seja pra curar, seja pra vencer Hora de aprender, tempo de mudar Hora de criar, tempo pra viver Hora de ajudar, dias pra salvar Hora de aprender, tempo de mudar Hora de aprender, tempo de mudar Depois de mudar Hora de aprender, tempo de mudar Obrigado.